Eu sou Belo, como é que está sendo essa entrega dos 800 cartões do programa Minha Casa Melhor? É um programa do Governo do Estado, do excelentíssimo Governador Flávio Dino e também o Coordenador-Geral, o Comandante-Geral do Corpo de Moeiros Militar, Coronel Célio Roberto. Nós recebemos essa incumbência representando a Secretaria Estadual de Segurança Pública para que esses benefícios, o cartão, o programa Minha Casa Melhor, possa ser entregue a essas 800 famílias que estão em estado de vulnerabilidade social e nesse período difícil de pandemia. Vocês disponibilizaram um número, eu quero perguntar que número é esse e para que ele serve? Esse número é o número 24 horas do Corpo de Moeiros aqui na cidade de Codó, o DDD 99-988-17-7809 para que as pessoas possam identificar se realmente foram beneficiadas, já que estão cadastradas no Bolsa Família ou Bolsa Escola e confirmar se vai receber esse cartão. Bom, na zona rural, como vai ser a entrega? A zona rural, nós estipulamos primeiro fazer as entregas nos primeiros dias dessa semana, do primeiro mês de junho, na zona urbana e na zona rural fazer o mutirão na sequência de rota, já que algumas pessoas também já estão vindo ao quartel buscar o seu cartão. Aquela pessoa que tem acesso à internet, já sabe que seu nome está na lista, ela deve ficar em casa e esperar esse cartão, Major, ou ela pode vir aqui ao quartel? Ela pode vir ao quartel, nós do Corpo de Moeiros Militares estamos recomendados e respeitando as ordens da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, com máscaras, álcool em gel e fazendo distanciamentos para que essa pessoa possa receber logo o cartão, visto que se não houver disponibilidade, as viaturas que estão em campo vão fazer a entrega nesses locais indicados.